Nova Kawasaki 500 cilindradas é revelada e uma 250 pode estar a caminho. É, Americano, que história é essa? A Kawasaki, que lá na Europa recebeu o nome de Kawasaki Eliminator 500 cilindradas, acaba de ser revelada e confirmada no continente europeu para o ano de 2024. Mas peraí, Kawasaki Eliminator 500 cilindradas? É isso mesmo, 500 cilindradas e também uma 250 cilindradas, que seria uma motorização menor, pode estar a caminho. Quero falar um pouquinho sobre isso nesse nosso podcast de hoje, porque tem notícia nova, tem coisa acontecendo e vamos discutir aqui no canal, mas antes eu quero pedir para você, Americano, é o seu like, o seu comentário, mas principalmente a sua inscrição, que diz para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, senta o dedo no like, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário e dá uma moral para a gente aí, beleza? Está vendo esse QR Code entrando aqui na tela, Americano? É o seguinte, aponta a câmera do seu celular ou simplesmente entra no nosso site no soumaiscustom.com.br porque você vai participar do sorteio de duas motos aqui no canal, cara. Esta linda Scrum 411, moto que eu fiz a perna brasileira da moto-expedição sozinho nos Estados Unidos e também esta Classic 350, zero quilômetro para você aí. Então dá uma moral para nós, entra no site, participa do sorteio, ajuda o canal Moto Diário a se manter nesta famigerada plataforma do YouTube, beleza? Bora para o vídeo! Vamos lá, Americano! Ano 2023, nós recebemos a notícia do lançamento de uma Kawasaki com motorização menor, uma moto que tinha a menor cilindrada dentro da categoria, uma moto custom, que foi lá no Japão, baseado na mesma motorização da Ninja 400 e lá ela recebeu o nome de Kawasaki Eliminator 400. Só para fazer um contexto cronológico aqui para a gente. Pouco tempo depois, esta moto foi anunciada no mercado americano com uma plataforma um pouquinho diferente, um aumento aí no volume do motor, passando para 451 cilindradas nessa moto, além de já estar sendo vendida nos Estados Unidos, inclusive tem até no site da própria Kawasaki americano, ela também foi trazida ao Festival de Interlagos aqui no Brasil, a mesma moto que nós vimos lá nos Estados Unidos, a Kawasaki Eliminator 451 cilindradas, e agora mais recentemente, pelo menos o que dizem várias reportagens aqui, a Visual Down, que é uma revista do Reino Unido, nós temos aqui também uma revista alemã, chamada de Motard, que também traz essa reportagem, que fala o seguinte, Eliminator 500 com 451 centímetros cúbicos e 45 cavalos de potência. Olha, como assim 45 cavalos de potência? Nós sabemos que a Eliminator 400 lá do Japão tem 48 cavalos de potência. Eu vou explicar para vocês, porque lá na Europa nós sabemos que as categorias de habilitação, elas funcionam por idade e por potência, ou tamanho do motor da moto. Então lá na Europa nós temos a categoria A2, que para você obter essa habilitação você tem que ter no mínimo 18 anos de idade, e a moto tem que ter no máximo 45.5 cavalos de potência. Então é exatamente por isso que lá na Europa a Kawasaki Eliminator, que recebeu o nome de 500, provavelmente para fazer um enfrentamento à Honda Rebel 500, que tem uma desenvoltura muito boa, principalmente no continente europeu, embora seja a mesma moto que foi trazida aqui no Brasil, e a mesma moto que está sendo vendida nos Estados Unidos, ela recebe o nome de Eliminator 500. Então não é uma moto nova, é simplesmente a mesma Eliminator que nós já temos notícia, que inclusive começará a ser vendida aqui no Brasil. Não tem preço ainda, mas nós já fizemos uma regrinha de três para especular o preço dessa moto. Eu já até conversei com fontes internas aí, que conhecem do assunto, e que me disseram que não tem preço ainda, mas estão decidindo sobre o preço. Mas nas minhas regrinhas de três aqui do canal, ficaria entre 40 e 45 mil aqui no Brasil. Mas o fato é que essa potência é reduzida na Europa para 45 cavalos, simplesmente para que ela se encaixe dentro da categoria A2, e obviamente abranja um público maior, né? Para não ficar limitado aí, passar mais cinco cavalos, chegar a 50 e 51, e ficar restrito a esse público que necessita passar por essa categoria A2 primeiro, né? Então é isso, está justificado. Aqui no Brasil, muito possivelmente, essa moto, acredito eu, receberá o nome de Eliminator 450, porque é o mesmo motor com 451 centímetros cúbicos, e provavelmente terá a mesma potência que tem lá nos Estados Unidos, que é mais de 50 cavalos, chega a 51 cavalos de potência, né? Vai mudar um pouquinho aqui para nós. E aí, uma informação importante que encontrei aqui na revista Young Machine, que é a conceituada revista japonesa, que ela fala exatamente que Kawasaki Eliminator 500 SE, a versão europeia, tem 45 cavalos, para que ela possa ficar especificada para ser usada aí com habilitação do tipo A2, e tem uma diminuição na rotação e no torque, né? Foi isso que ela fala aqui no título da reportagem. E aí ela fala da moto, fala que a moto é baseada no motor da Ninja, fala que a moto recebeu uma motorização um pouco diferente para os Estados Unidos e Europa, exatamente o que eu disse no início do nosso podcast, né? Que fala também que ela vai sair em duas versões na Europa, a Eliminator 500 e a Eliminator 500 SE, que seria, a 500 seria a mais standard, né? Uma padrão, e a SE seria com alguns acessórios, né? Dentre eles, nós temos aí guarda-pó na bengala, entrada USB, USB-C, né? Que é aquela entradinha nova para carregar celular, e por aí vai. Mas o que chama atenção aqui da reportagem da revista Young Machine, porque eles continuam batendo na mesma tecla de que a Kawasaki irá, ou pelo menos deveria, né? Acaba sendo uma suposição, mas eles falam de duas versões. Exatamente o que eles falam é o seguinte, agora que essa moto já está anunciada em todos os mercados, né? Nós podemos fazer mais predições a respeito do futuro. Será que... Ele fala o seguinte, nós podemos pensar que uma Eliminator com uma plataforma diferente seria preparada, especificamente seria uma versão 250 cilindradas, ou até mesmo uma versão entre 900 e 1000 cilindradas. Elas falam assim, Eliminator siblings, né? As irmãs da Eliminator, que nós estamos trazendo os rumores para os próximos passos, né? Seriam esperados motos com 250 ou 900 cilindradas, baseados nos motores de 948 cilindradas da Z900, ou até mesmo o motor de 1.043 cilindradas da Ninja 1000SX, tá? Ou até mesmo o motor de 998 cilindradas da Ninja Série H2. Ela falou assim, será... Ele pergunta, né? E agora? Qual seria? Qual seria essa moto? Qual seria a verdadeira? Mas me parece que são apenas suposições, e aí ele não dá um indicativo de qual motor seria feito para uma nova Kawasaki 250, né? Embora nós saibamos que isso não é uma informação oficial, e muito menos é uma manifestação da Kawasaki, a revista Young Machine continua batendo essa tecla, o que me dá um indicativo, até mesmo para níveis de especulação, de que isso possa ser verdade em um futuro próximo. De qualquer forma, acho que a informação interessante é essa, moto confirmada para a Europa, chamada de Eliminator 500, moto confirmada para os Estados Unidos, chamada de Eliminator 450, inclusive já está sendo vendida lá na terra do Tio Sam, e moto mais do que confirmada aqui para o Brasil, para o primeiro semestre, e talvez até mesmo no primeiro trimestre de 2024. Vamos ficar de olho, porque o que interessa para nós agora é o preço dessa motoca. Kawasaki, cobra muito não, ajuda nós, papai. Nós é... Mano que é good, mas não have. Beleza, americano, chegou até aqui, cara. Participa do sorteio das duas motos aqui no canal para dar aquela moral, e também, se você puder, se inscreva aí, ajuda a gente a se manter relevantes aqui dentro do YouTube. Um abraço para você, sempre de olho no lance, excelente semana, hoje é segunda-feira, uma semana abençoada para todo mundo, vamos ficar de olho nas informações do mercado mundial, nacional, intergaláctico, e trazer para vocês aqui, sempre, ou quase sempre, em primeira mão. Um abraço, beijão para vocês, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera, para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empreendedor. empresário naquilo que você mais curte.